Olá! O que você faz quando você está diante de uma discussão? Diante de duas pessoas que estão brigando, discutindo na sua frente? Que decisão você toma? Você decide entrar na briga e ver quem tem a razão? Você decide se omitir, porque não é hora de se intrometer, deixar a coisa quieta? Você decide olhar e avaliar, tomar partido, nem perguntar por que, mas defender quem você tem maior afinidade? Essa é uma boa pergunta, né? E quando nós estamos falando de briga, discussão, nós estamos falando de disputar pelo poder de quem está certo e de quem está errado. E isso é complicado analisar ou tomar partido, concorda? Portanto, quando você está diante de alguém que você conhece, de alguém que você confia, de alguém que realmente você percebe que está realmente perdendo a cabeça, porque algo que aconteceu, mexeu tanto com ele, ao ponto dele perder a razão, é muito delicado querer falar alguma coisa naquele instante. Por isso, uma das coisas que você precisa tomar cuidado é para que essa pessoa que está com raiva, que foi atingida por que motivo for naquele momento, ela não acabe descontando em você uma frustração, uma revolta, uma inconformidade por aquilo que está acontecendo naquele exato instante. Então, fica atento, fica alerta, porque se você estiver diante de uma discussão, entenda que nenhum dos lados está coberto de razão, só pelo fato de estarem discutindo. Então, esse é o recado, o recado de que quando você está diante de uma pessoa que está brigando para afirmar que a opinião dela, a ideia dela é a correta, ela já perdeu o time certo de recuar, porque quando duas pessoas teimosas, focadas em ter a razão sobre ser feliz, estão agindo, isso vai determinar com certeza a qualidade daquela situação. E é óbvio que a qualidade vai ser péssima. Por quê? Porque os dois vão sair mal nessa situação. E se você não cuidar, você vai se intrometer no meio disso aí tudo e vai sobrar para você essa situação toda. Então, é importante que você fique atento. Atento de quando você está diante de um casal que está discutindo, que está diante de dois amigos que estão discutindo, diante de pais e filhos, familiares, não se intrometa. É a primeira coisa. Se intrometa só se for chamada a sua opinião e mesmo assim, com muita cautela para não acabar sobrando para você. Então, muito alerta, porque quando o amor sai de pauta de uma conversa, que vira uma discussão, nessa hora, qualquer coisa que você vá falar não vai ajudar em absolutamente nada. Muito pelo contrário, vai atrapalhar, intensificar e a coisa vai tomar uma proporção gigantesca e você não vai ter como controlar. E uma situação se torna um mal entendido que com emoções não há muito como racionalizar e aí algo simples fica muito grande e amizades bonitas se vão, colegas incríveis se perdem, relacionamentos começam a ruir, tudo porque se preferiu ter a razão sobre a emoção. Então, fica atento para isso daí. E principalmente, saia de cena nessa hora. Não se discute com quem está discutindo, porque quem está discutindo está fechado para ouvir algo. É preciso baixar a poeira para então conversar com essa pessoa num outro dia, num outro momento e deixe ela pensar que ela tem a razão. Porque na hora certa, a verdade vem à tona e pode ser que não seja através de você que isso tenha que vir à tona e sim através de uma outra situação, em um outro lugar e pode ter certeza que ela vai lembrar do que você falou. Lembrou de alguém? Compartilha, marca a pessoa aqui embaixo, curte esse vídeo e principalmente, entenda que às vezes quando você está dentro de uma situação é super difícil manter essa imparcialidade. E uma das formas é você trabalhar a sua conexão, é você realmente meditar, é você realmente refletir, é você começar a investir em você mesmo para que você fique bem. Porque você ficando bem, você não cai nessa armadilha do ego e da arrogância de achar que vai ter a razão sobre a emoção. E aqui em cima tem um link para indicar para vocês um trabalho todo especial que o Luz da Serra está fazendo sobre o chamado da luz, um workshop para treinamentos durante o sono que vai te ajudar inclusive a manter essa estabilidade emocional, tranquilidade na hora de analisar o que está acontecendo ao seu redor para que você não sofra as consequências de muitas vezes querer acalmar os ânimos de pessoas que nem estão prontas para enxergar com maturidade o que você está enxergando. Combinado? Então, compartilhe aqui e vai lá naquele link porque ele está fantástico. Um forte abraço!